Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Raio X Preditivo, aqui só conteúdo relevante para você que quer arrancar dinheiro do mercado. Se é novo por aqui, se inscreva, ative o sino de notificação para ficar antenado com todo o conteúdo que postamos aqui, inclusive com as nossas lives que acontecem toda terça-feira, beleza? E se já é conhecido o nosso canal, se já está inscrito, deixa aquela curtida, beleza? Não custa nada para que o nosso conteúdo chegue a um número maior de pessoas, tá bom? Eu agradeço imensamente. Olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os efeitos do volume no preço de dois ativos, para mostrar para vocês de uma vez por todas como o volume tem total causalidade com os movimentos do mercado, como ele faz a diferença, beleza? E é através de uma técnica simples que nós estamos falando aqui desde 2017, você vai poder observar tranquilamente aí no seu gráfico, inclusive se você tiver alguma plataforma aí no seu celular que você consiga colocar o volume, você consegue checar as possibilidades de movimento dos papéis através do seu celular por uma simples marcação no volume, beleza? Bora lá então para a minha tela. Primeiro papel, Bradesco. Pancada. Tivemos uma grande queda, uma forte queda. Esse pregão aqui foi anunciado prejuízo, um balanço bem abaixo do esperado, enfim. E aí o papel caiu para caramba, não é isso? Isso aqui é gráfico diário. Olha, no mês aqui de finalzinho de outubro, comecinho de novembro, estava lá na casa dos 20 reais. Olha lá, de repente em dois, três pregões o papel veio aqui para os 15, para os 15. É uma queda muito forte para um banco do tamanho do Bradesco, uma baita de uma empresa, enfim. E aí é claro que essa grande movimentação no preço deixou para a gente um grande volumão. Olha isso, a média do volume de Bradesco aqui embaixo. De repente, um volume 10, 15 vezes maior do que a média de volume de negociação do Bradesco. Bom, a referência para entrar no Bradesco, já caiu demais, vou comprar, é superar esse volume, é deixar esse volumão para trás. Por quê? Muita gente aqui negociou esse papel, muita gente vendeu, mas muita gente comprou também. Para toda negociação, presta atenção, para toda negociação. Ah, muita gente vendeu, mas muita gente comprou. Só tem um negócio, se alguém aceita comprar e vender, para você vender o seu celular, para você vender a sua casa, sua moto, seu carro. Precisa achar um comprador. Então, um negócio feito tem as duas pontas, alguém comprou e alguém vendeu. Só que enquanto o preço estiver abaixo desse volumão, abaixo desse grande evento de grande liquidez, quem vendeu está em uma situação melhor. O preço está baixo. Então, para que os compradores estejam em uma situação melhor, o preço tem que superar essa vela. Só que daí, olha só, começou a subir, começou a subir, supostamente, para o preço ficar para trás, o papel tem que subir muito, tem que voltar lá acima dos R$17,00, está vendo? R$17,40 aqui. Para deixar esse evento de grande liquidez para trás, o papel tem que subir muito. Já era. Se você esperar ele subir tudo aqui para pensar e comprar, já era. Você vai comprar atrasado. Então, olha só, eu vou derrubar aqui para o gráfico de uma hora. Bradesco, derrubei para o gráfico de uma hora. Eu tenho outros volumões aqui. Durante aquele dia, observem, que foi realmente volume para caramba. Agora, cada barra é uma hora. E olha só como ficaram os períodos de uma hora. Olha os volumões aqui também no gráfico de uma hora daquele período, daquele pregão. Eu vou marcar aqui o último. É esse aqui, o último grande volumão. É dessa barra aqui. É dessa danadinha aqui. Eu vou marcar. Olha lá. Por isso que tem essa linha aqui na horizontal. Essa linha aqui nos R$15,60. É nada mais ou menos que a abertura dessa barra aqui, desse grande volumão. Vou deixar só essa linha, que fica mais fácil. Vou colocar também outra linha aqui no fechamento dessa barra. Beleza? Olha lá. Estou marcando aqui essa última, esse último grande evento, esse último volumão aqui embaixo. É dessa barra aqui. Olha lá o preço, como ele se movimenta perante essa barra. Fica bem claro para a gente como respeita essas duas linhas. Ou como suporte, ou até mesmo como resistência. O papel fica ali consolidando. E a hora que decide cair mais, olha como ele volta aqui nessa linha. E pá, resistência para depois cair. Então veja que o mercado dá importância para esses eventos de grande volume. Nós chamamos de eventos de grande liquidez. Estão vendo aí? Estou provando para vocês. Que basta você marcar as barras de grande volume e observar como o preço se comporta depois quando tocam essas regiões. É o que nós fizemos com o Bradesco. Inclusive publiquei no meu feed que acima de 15,60 estaria de olho pensando em comprar Bradesco. Por quê? Estaria deixando essa barra de volumão do gráfico de uma hora para trás. Apesar de que a barra do gráfico diário iniciou aqui. Todos esses eventos de grande liquidez aqui, começaram aqui. Mas deixando essa primeira barra para trás, já seria um sinal de que o papel quer começar a subir. Beleza? Magazine Luiza. Eu tenho o mesmo exemplo de Magazine Luiza. Olha só. Eu vou pegar aqui no gráfico diário, essa barra desse grande volumão. Também é uma barra grande. Também é um evento de grande volume. É o maior do ano, o maior de 2022. O maior volumão de 2022. Se você puxar todo o volume do gráfico diário de 2022, essa barra é o maior volumão. Ah, tá bom. Eu compraria Magazine Luiza. Então, se rompesse, deixasse para trás o grande volumão. Teria que subir, 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 superar aqui os quatro, alguma coisa para você comprar. Também seria uma compra atrasada. Como é que eu resolvo isso? Derruba o tempo gráfico. Por exemplo, gráfico de uma hora. Vamos botar aqui o gráfico de uma hora para vocês darem uma olhada. Poxa, eu tenho lá no dia 11 de novembro, lá atrás, que foi aquele dia do grande volumão. Vai estar por aqui. É esse volumão aqui. Teria que superar aqui em cima. O que vocês viram lá, os quatro, alguma coisa. Beleza. Mas veja que depois o papel continua caindo. Eu tenho outros grandes volumões aqui intermediários, como esse aqui, por exemplo, no gráfico de uma hora. Fica bem claro que é um dos maiores volumões também em Magazine Luiza. Tá vendo? Só que aqui é gráfico de uma hora. Que vela que é essa? Vou marcar aqui para vocês. É essa vela aqui. Vamos pegar certinho ela aqui para não marcar a vela errada. Olha só. É essa vela aqui. Beleza? Vamos marcar ela então. Abertura e fechamento. Fica claro para vocês que o mercado respeita? Como, Osney? Olha aqui. Na vela seguinte. Já respeitou. Já não superou. Já ficou ali. Já caiu. Já voltou. Depois quando perdeu. Olha voltando lá, testando uma vez. Testando duas vezes. Testando três vezes a linha vermelha na horizontal. Para depois cair realmente. Então o Magazine Luiza para eu pensar em comprar agora, teria que superar pelo menos essa barra aqui. Teria que estar lá acima dos 3,30, 3,40. Pô Osney, mas está muito longe. Até chegar lá, é realmente. Vai estar muito longe mesmo. Mas de repente pode ser que surja amanhã ou depois uma barra aqui de volumão. Ah, uma barra aqui. Ah pá. Pintou uma barra de volumão aqui. Bastante volume. Gigante volume aqui. Você vai marcar. Você vai marcar. E aí? Se o papel bater nessa barra, estiver trabalhando abaixo e batendo como resistência? Não. Vies de baixa. Se o papel continuar caindo aqui e bater nela como resistência, inclusive é cenário de queda. Não é? Não supera. Está batendo ali, batendo cabeça. Não consegue romper. Aí a compra? Só se operar acima. É um divisor de águas. Preço abaixo dessa barra de volumão, batendo cabeça, resistência para cair. Preço superou, passou a operar acima? Opa, aí sim, suporte, a mesma região, agora serve como piso, não mais como resistência, não mais batendo a cabeça, mas sim como piso. O preço pode até voltar nela e seria interessante se voltasse para a gente poder comprar ali bem pertinho colocando stop ali embaixo. Como seria essa condição? Bora lá. Vamos fazer de conta que o preço superou essa barra. Então superou, está acima. Quando voltar aqui é piso, é suporte, é local para parar de cair e voltar a subir, fazer um movimento de alta a partir daqui. E aí nosso stop estaria aqui abaixo dessa barra de volumão. É assim que a gente opera. E essa condição, esse padrão que eu acabei de mostrar para vocês, vocês conseguem operar até através do celular, porque basta ter um gráfico de volume. Beleza? É claro que a gente tem aqui um arsenal de ferramentas que nos ajudam ainda mais tomada de decisão através do método registro preditivo. Inclusive convido você a conhecer, a participar. Aqui na descrição do vídeo tem o link que vai encaminhar para uma aula gratuita sobre as ferramentas que nós utilizamos, para que você possa conhecer também. Mas só essa dica, essa manha de volume já vai te colocar à frente de milhares e milhares de pessoas. Beleza? Você vai te tirar de um monte de rascada. Ah, vou comprar porque caiu. Não, espera aí. Não é porque caiu você vai comprar. Marca os volumões. E só vai comprar se superar os volumões. Você acabou de ver aqui em dois papéis que isso funciona muito bem e que o mercado respeita. Respeita. Se você não entendeu, volta, assiste o seu vídeo novamente e você vai ver como o mercado respeita essas regiões de grande volume. Beleza? Para você então não entrar em grandes enrascadas. Até porque quem comprou o Bradesco aqui, só porque caiu bastante, está tomando pau porque o Bradesco continua caindo. Ah, compreendo esse dia que caiu muito, não é possível que caia mais. Está caindo. Já está abaixo disso. Olha só onde está hoje o Bradesco. Já caiu. Aquele dia lá operou entre 15 e 60, 15 e alguma coisa. Hoje já está ali batendo a região dos 13 e alguma coisa. Continua caindo. Por isso esperamos que o Bradesco tivesse superado o volumão para poder comprar. Esse seria o sinal. Esse seria o gatilho. Beleza? Bora lá. Aqui na descrição do vídeo tem um link para que você possa clicar e conhecer ainda mais o nosso trabalho, as nossas ferramentas. Está bom? Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.